E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo É minha ideia presa, aí cê quer ter uma chance de me vencer César, então olha pra esse crucifixo e reza Tá tranquilo, pode vá, acredito na oração pra poder fortificar, também é minha força e minha virtude, mas a oração não é o mínimo, pois o máximo é minha atitude O máximo é atitude, então é fácil, é rima, agora sempre, essa é minha evolução Irmão, a atitude é interessante, a emoção, por isso que Jesus não dá farinha e sim o pão Pode vá, mesmo assim eu vou pra poder te explicar, porque de fome eu tô na sede Ele me deu talento e oração e eu devolvo isso pra ele Aí irmão, tranquilo, eu sempre chego na rima pesando mais de mil quilos Eu também, honro Jesus, por isso que quando eu pego o microfone eu falo, tem a luz Mas o problema é que aqui não me engana, tem marra de mil quilos, só que só exalou aqui uma grama Então volta pra casa, pode pá, não adianta Jesus da luz se você não devolve pra iluminar Ele diz que eu só exalou uma grama, bota meu pião pro cancho, agora exala quem te dama Pô, vem comigo você, eu vou pro cu, pensado, chegando até o fim Você exala, ei, te dama, digo pra tu, infelizmente aqui o pai tá full Aquela rima que te bate pu e onde corto em pedaço amigo, me chame de Madbull Ele não morreu, me chame de Madbull, meu filho irmão, eu vou na norte até a sul Ei, eu vou na norte até a sul, pode me esquartejar, que eu já vou sem irmão, só tipo Deadpool Ele é o Deadpool, pede socorro, é um prazer se regenerar, é um prazer te matar de novo É isso na mente, infelizmente, não pode raciocinar Oh my God Ela completou a rima, pode crer, faltou a minha palavra e já mandou, muito mais do que você Até, esse moleque não vou te dizer, não adianta que eu sigo pesadinho, me põe crescer Não marca pro do look, hoje é dia de calça, vira super saia de marca, vá porra na calça Não conseguiu completar a rima, começou aqui sendo rock Eu não sou, saia de ser meu fã, só que ser mais forte do que o Mr. Satan E sabe qual que é, aqui eu sou cruel, eu não sou Goku, mas hoje eu vou matar você por certo Então repara, eu vou na sessão, pra acabar com o MC Vasilão, valor de Dragon Ball Z, então vou dar o J-Long que me vim sentando nas bolas do dragão Faz a refusão, acabo contigo na reação, no teu que nem me se vacilão, pega as bolas, só pra meu J-Long que alisa o dragão Mata ele É uma esfera do dragão, vou te dizer, nem se você juntar cinquenta delas eu vou prender pra você Mata ele, me põe aqui logo que eu vejo, sai fora que pra você não vai ter um desenho Gente é casa do caralho, agora eu tomo um mic, por isso agora grauque, vai dar o rolê de ..? Ó, 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 ó! Eu se respeito e te considero o JV Mas tem gente muito importante me assistindo eu Eu não vou perder pra você Ano passado eu tava ali Te admirando e ouvindo a torcida Hoje eu não vou perder pro João Essa daqui é a batalha da minha vida Essa aqui é a batalha da minha vida Eu entendo todos os seus motivos Ano passado vi eu ganhando da prata E hoje vai ser ganhando ao vivo É o motivo Engraçado assim Sabe que eu faço facinho Sabe o espaço da sua barriga É arroz e feijão e derrota pra mim Não, eu não vou mastigar essa derrota Porque pra mim você é um pateta Você nunca foi poeta Minha derrota, você não tá nessa dieta Sabe por que pra mim você é um comédia E agora você fica nas ideias Você não é da minha dieta Vai virar a alimentação da plateia Eu posso virar a alimentação da plateia Nessa porra aqui é self service E vocês tão sentindo o gosto de ideia Me responde a colmeia Tá entendendo pra mim você fraco Porque agora eu te bato no gancho O gordinho ficou em pedaço Realmente é isso daí que você é Tá ligado que eu chego no sapatinho A sua rima é self service Ele chega e se serve sozinho Até porque você nunca prestou para nada E o Prado veio pra te matar Sua é self service, a minha é delivery A sua tá aqui e a minha tá em todo lugar A sua tá em todo lugar Mas não tá aqui no palco Por esse motivo o Prado eu vou mostrar Que agora você vai ficar no asfalto Faço assim, se repete Só que você se compromete Ai quem der uma self service E pra eu bater nesse MC de internet Tá ligado meu parceiro Que agora já que já tá fluindo Ai quem der uma se a self service Mas isso não tá servindo Se servisse você tava conseguindo Até porque você já tem seus vários fãs É só cascamos que você vai ganhar de mim mesmo Se você trazer a panela inteira do Instagram A panela inteira do Instagram Mas você sabe que agora você é meu fã Por esse motivo eu posso fazer uma live E você não tá em destaque até amanhã No Instagram eu vi você E você era inteligente Chama o Dr. Felipe Pra vir consertar seus dentes Chama o Dr. Felipe Pra vir consertar seus dentes Chama o Dr. Felipe Pra vir consertar seus dentes Chama o Dr. Felipe Pra vir consertar seus dentes Chama o Dr. Felipe Pra vir consertar seus dentes Chama o Dr. Felipe Pra vir consertar seus dentes Chama o Dr. Felipe Pra vir consertar seus dentes Chama o Dr. Felipe Pra vir consertar seus dentes Chama o Dr. Felipe Pra vir consertar seus dentes Chama o Dr. Felipe Pra vir consertar seus dentes Chama o Dr. Felipe Pra vir consertar seus dentes Chama o Dr. Felipe Pra vir consertar seus dentes Chama o Dr. Felipe Pra vir consertar seus dentes Chama o Dr. Felipe Pra vir consertar seus dentes Chama o Dr. Felipe Pra vir consertar seus dentes O que é isso? 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 O que é isso?